CULTURA DO CANCELAMENTO Uma celebridade posta ou fala alguma besteira na mídia ou na TV em algum lugar E a partir daí os grupos que se acham ofendidos começam a cancelar essa pessoa Ou seja, pede para o público, para quem é fã, deixar de seguir, deixar de seguir a carreira e tudo mais Faz assim um boicote contra aquela pessoa Não sabia que isso existia Bom, primeiro vamos falar disso CULTURA DO CANCELAMENTO lembra-nos o que? Que antigamente nós apedrejávamos ou queimávamos as pessoas que desagradavam aquilo que elas faziam Porque ia contra aquilo que nós acreditávamos Exatamente o que está acontecendo agora Então a gente não queima nem apedreja, mas nós cancelamos a pessoa na rede social Coisa louca Mas temos um ponto aí importante para a gente colocar O que é tudo isso aí? São grupos que se sentem ofendidos por causa do preconceito, não sei mais o que Mas nós temos que repensar nisso, na verdade, o que está melhorando isso? Nada A pessoa ser cancelada Porque simplesmente continua a ser preconceito do outro lado, inclusive desses grupos Então a gente percebe que não vai haver uma solução para isso Enquanto não haver um debate, não haver conversas, não haver uma empatia Um se colocar no lugar do outro para haver um entendimento Simplesmente se cancela a pessoa e tudo bem A coisa continua Ou seja, o que a gente percebe é que esses grupos mais que vão para o radicalismo Querem os seus direitos reconhecidos Tudo bem Mas só que nós todos queremos direitos reconhecidos Mas além dos direitos reconhecidos existe uma outra coisa Onde estão nossas responsabilidades? De entender por que o outro é assim De tentar educar o outro De tentar nos educarmos De haver uma compreensão mútua Enquanto continuar esse apedrejamento de um lado e do outro Não vai se resolver nada E ao mesmo tempo essa cultura de cancelamento Ela dura pouco O que percebe-se é que acaba colocando Quem falou besteira ou fez a besteira Lá é evidência A pessoa começa a ser mais visualizada na verdade Depois dos dias isso é esquecido e a coisa continua Ou seja, o preconceito ou o problema ali É mostrado pela pessoa Que o outro grupo ali simplesmente resolveu cancelar Não, é resolvido E a coisa continua Então assim, tudo está errado na verdade Os grupos aí que querem seus direitos E não veem suas responsabilidades Que seria o mais justo E que ao mesmo tempo acabam por atacar E ao mesmo tempo acaba sendo igual Aquele que simplesmente cometeu a gafe ou falou a besteira Mas também temos que ver É muito radicalismo e tudo isso Esse politicamente correto é um saco do cacete Ou seja, é muito chato Tudo não pode, não pode aquilo, não pode isso A pessoa não pode se fantasiar do que ela quer Gente, vamos liberar isso Quando a gente se fantasia A gente não está ofendendo ninguém É simplesmente uma grande brincadeira E as pessoas estão levando isso a tanto assim Ah, está lidando comigo Ah, está mexendo com a minha raça Gente, vamos parar com isso Vamos ser mais felizes Esquecer essas coisas Mas vamos lembrar nossas responsabilidades A ver o debate A ver ali o diálogo Parece que as coisas entrem no ritmo de educação Não adianta as pessoas serem canceladas Apedrejadas ou queimadas Mas a coisa continua do mesmo jeito É só uma coisa que vale Coloca fogo em tudo ali E simplesmente não se muda nada E vamos parar com esse radicalismo horrível Do politicamente correto Que tudo não pode, não pode ser vestido daquilo Porque eu vou estar ofendendo Não pode ser vestido daquilo Porque estou ali jogando pedra Não sei o que Não tem nada a ver, gente É uma grande brincadeira Tudo que aconteceu ali no carnaval É uma grande brincadeira É uma festa Que ninguém está ofendendo ninguém Desse jeito vai acabar tudo E agora vai ter de repente Vamos colocar fiscais Para ver quem está fantasizado do que Ofendendo do que E em festas de fantasia normais Que ocorrem em aniversário Os outros que a gente faz Vai ter alguém observando Todo mundo vai ter como quer E tudo bem E vamos ser felizes E parar com esse radicalismo Vamos jogar mais as nossas responsabilidades Não tanto os nossos direitos E vamos nos educar cada um Isso que é o mais importante Porque essa cultura do cancelamento Realmente, pelo que a gente vê É só no momento Depois, é simplesmente a coisa Cai no esquecimento E continua-se a agradiação Ou seja, quem acha se ofendido Vai gritar Quem cometeu a dafe Vai acabar se dando uma desculpinha E tudo vai continuar da mesma forma E não há uma reeducação Uma educação de valores Na verdade Ou seja, todos os lados Estão agindo da mesma forma Todos sendo preconceituosos Da mesma forma Ou seja, tem aquela coisa Que a gente está reparando Nesses grupos radicais Que lutam pelos seus direitos E esquecem as responsabilidades Estão se fechando Ou seja, não pode haver uma mistura Parece Não pode um entrar no grupo do outro Cada um está se separando Então aí está uma segregação Que está totalmente errada E deveria-se ver Essa diversidade Que todo mundo fala Todos se unirem Todos falarem Todos dialogarem E isso não está acontecendo E aí inventam Essa cultura do cancelamento Que é uma grande bobagem É isso aí Vamos pensar mais Nas nossas responsabilidades Na forma de educar Na forma de dialogar E não na forma De ficar gritando Nas redes sociais Blatando no peito Sobre os seus direitos Sobre estou sendo ofendido E na verdade Tudo isso É um grande preconceito De ambos os lados É isso aí gente Vamos ser mais felizes E não ser tão radicais E vamos brincar Mais Ser mais Leves E livres Com a vida É isso aí Deixemos de ser radicais E pensemos em ser Mais produtivos Com a educação E com o valor do outro É isso aí gente Até o próximo Fala até rápido Se inscrevam no canal Deixem seus likes E não esqueçam Como eu sempre falo Os Piradelos Às sextas E às quartas É isso aí Mais fala até rápido A qualquer momento Para vocês É isso aí Até mais Abraços e beijos Obrigado 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 Obrigado